Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, olha só, novas regras da pensão por morte reduzem o valor do benefício, tá? Bom, pessoal, a pensão por morte é destinada aos dependentes do segurado falecido, seja ele trabalhador ou aposentado. Em regra, pessoal, o benefício funciona como uma espécie de troca do valor recebido de aposentadoria ou de trabalho pelo valor da pensão, tá? No entanto, apesar de ser um benefício muito conhecido, é preciso esclarecer alguns pontos muito importantes, principalmente com a vigência da reforma da Previdência de 2019, que mudou a regra de cálculo do benefício, tá? É importante conhecer a regra antiga, pessoal, de cálculo do benefício para entendermos as diferenças e o impacto das mudanças trazidas pela reforma da Previdência, que entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019, tá? Na regra antiga, pessoal, para vocês terem uma ideia, quando a pessoa viesse a óbito e fosse aposentado, o valor da pensão por morte teria como base 100% do valor da aposentadoria, tá? Caso o segurado ainda não estivesse aposentado, o mesmo enquadra-se na regra da aposentadoria por invalidez, onde o valor seria de 60% do valor do salário de benefício somado a 2% para cada ano extra, recebendo 100% caso o falecimento tivesse sido decorrente de acidente de trabalho, tá? Na nova regra de pensão por morte, estabelecida pela reforma da Previdência, o valor do benefício será de 50% do valor da aposentadoria, somado a 10% para cada dependente até chegar aos 100%, tá? A nova regra pode parecer um pouco confusa, pessoal, em primeiro momento, mas é fácil compreendê-la. Olha só, o valor da pensão por morte será de 50% do valor mais 10% por dependente, até no máximo 100%, independente do falecido ser aposentado ou ainda estar na ativa, trabalhando e contribuindo para o INSS, tá? Quero lembrar também, pessoal, que no caso de pensão por morte deixada pelo trabalhador, o valor será correspondente ao valor que o segurado teria direito se viesse a se aposentar por invalidez, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês para ficar bem mais fácil de entender, tá? Olha só, pessoal, vamos supor, João era aposentado, recebendo uma aposentadoria no valor de 4 mil reais e acabou falecendo, deixando esposa e dois filhos. No caso, o valor da pensão por morte será da seguinte forma, 50% dos 4 mil reais que era a aposentadoria do João mais 10% por dependente. Logo, como são 3 dependentes, o cálculo será da seguinte forma, 50% mais 10% da esposa, mais 10% de um filho e mais 10% de outro filho, tá? Ou seja, o valor da pensão por morte será de 80% dos 4 mil que João recebia de aposentadoria. Ou, melhor dizendo, pessoal, será o valor de 3.200 reais ou 1.066 reais e 67 centavos para cada dependente, tá? Um outro detalhe que os pensionistas precisam ficar bem atentos, supondo que os filhos do falecido, do exemplo que eu citei para vocês, tenham 16 e 17 anos de idade. Quando ambos completarem 21 anos, o benefício será reduzido em 10% para cada um, tá? Por exemplo, quando o primeiro filho completar 21 anos, o mesmo perde o direito à pensão por morte. Logo, será descontado 10% do valor do benefício. Já em outro ano, o outro filho também completa seus 21 anos. Dessa forma, mais 10% do valor do benefício será descontado, onde o valor final da pensão por morte será de apenas 60%, tendo em vista que os 20% dos filhos que completaram 21 anos foram perdidos, tá? Bom, pessoal, infelizmente, as regras trazidas pela reforma da Previdência dificultam os dependentes de receberem 100% do valor da pensão por morte, tá? Eu vou pedir para você encaminhar esse vídeo para o maior número de pessoas e, lógico, né, pessoal? Se você ainda não é inscrito aqui no canal Programas Sociais, também eu te convido a fazer isso agora, tá? Meus amores, um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.